Olá para todas e todos, 2020 está finalizando, 2021 está chegando. E o que você está pensando para o futuro? Afinal de contas, é preciso continuar a caminhada. A FATEC Tacocetuba abre inscrições hoje e vai até o dia 15 de dezembro com vagas para cursos de gestão comercial nos períodos da tarde e da noite, com o curso de secretariado nos períodos da manhã ou à noite e gestão da tecnologia da informação no período da manhã. Para quem não conhece, a FATEC Tacocetuba, no estado de São Paulo, é uma instituição pública, portanto é de graça um estudo de boa qualidade. Melhor ainda, neste período de pandemia, nós não teremos processo seletivo com provas, portanto a avaliação será pelo histórico escolar. E melhor ainda, é o preço da inscrição, que custa apenas R$ 39,00. Então não tem desculpas, faça a sua parte e pense em você. Pense em trabalhar e estudar num período de 3 anos, porque são apenas 6 semestres. A qualidade é oferecida com professores de alta capacidade. Invista em você, pense no seu futuro e venha participar. Atendemos Itacoá e região. Por favor, não fique de fora. Convide os amigos, os irmãos, os conhecidos, os vizinhos. Ajude a divulgar o vestibular da FATEC Itacoacocetuba. Maiores informações, vestibularfatec.com.br Muito obrigado e seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tchau, tchau.